Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais momento de estudo e reflexão do nosso componente curricular de língua portuguesa. Sou a professora Cristina Rodrigues, da Rede Municipal de Ensino de Palmas e comigo a queridíssima Fava de Belota. Cumprimenta a galera Fava! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Não se esqueça do nosso combinado. Vocês pensam daí e eu pergunto daqui! Boa aula para nós, galerinha! O nosso assunto de hoje será sobre o sistema de escrita alfabética. Professora, o que é isso? Sistema de escrita alfabética? Preste atenção nessas perguntinhas que eu vou fazer aqui para você. Como está o teu caderno de língua portuguesa? Ele é um caderno caprichado ou ele está meio desorganizado? Não precisa responder alto. Pense, quando você pega o seu caderno lá de todas as disciplinas, não só língua portuguesa, ciências, história, matemática, como é que está a organização desse caderno? A nossa aula, nós vamos falar sobre essa organização do caderno. Para que possamos avançar na leitura e na escrita, precisamos sim ter um caderno organizado. Nas últimas aulas, vocês foram orientados a escreverem cartas, a escreverem autobiografia, mas para que a escrita fique esteticamente bonita, é necessário que não nos esqueçamos de algumas convenções. Ou seja, desde lá do primeiro ano, a gente aprende, nós aprendemos que a escrita da língua portuguesa, ó, ela começa da esquerda e vai para a direita. Eu tenho que respeitar a margem do meu caderno. Em hipótese alguma, eu posso escrever fora dessa margem. Então, a escrita começa da esquerda para a direita, respeitando sempre a margem. Lembrando que quando eu for iniciar uma frase, eu sempre inicio ela com a letra maiúscula. Se tiver necessidade de parágrafo, eu dou a distância do parágrafo. Por que que eu preciso fazer, aprender a escrever no meu caderno corretamente? Porque nós vimos na aula passada o que é um texto poético e o que é um texto escrito em prosa. O texto escrito em forma de poema, nós vimos que ele tem versos curtos, ou seja, a linha, os versos não vão até o final da linha. Então, eu posso escrever dessa forma, porque é dessa forma que eu escrevo um poema. Mas, quando eu vou escrever um texto em prosa, eu não posso ter o meu caderno de língua portuguesa escrito dessa forma. Eu tenho que escrever usando até o final da linha. E assim vai. Até o final da linha. Eu fazendo essas convenções, eu tenho um caderno caprichado. Outra coisa, sinal de pontuação. Tem aluno que vai escrever, ele não presta atenção, que aqui tinha um ponto. E não copio o ponto. Pra minha escrita ficar esteticamente bonita, eu tenho que prestar atenção aos sinais de pontuação. Eu tenho que prestar atenção na palavrinha que eu vou escrever. Vou escrever a palavra aqui você. Vou. Tá certo isso aqui? Eu escrevi de forma correta a palavra você? O que que você acha? Tá certo? Não tá certo. Claro que não está certo. A palavrinha você está faltando o quê? O acento. Sim. O acento. O acento circunflexo. Então, tudo isso, todas essas convenções, faz com que eu tenha um caderno organizado e bonito. Entenderam? Não esqueçam dessas recomendações. Então, quando conseguimos diferenciar, voltando lá no caso do poema e da prosa, quando eu consigo identificar o que quando é um texto poema e quando é um texto em prosa, eu consigo usar melhor a minha linha. Eu uso ela da maneira correta. Lembrando, quando eu falo de esteticamente bonita, eu não estou falando que a tua caligrafia tem que ser bonita. Ela tem que ser legível. Quando um professor pega o teu caderno, ele tem que conseguir ler o que está escrito lá. Imagine você que vai escrever a caneta. Está escrevendo a caneta. E aí você erra a palavra. Vai escrever osso. Vamos escrever a palavrinha osso. Ouçou. Aí você esqueceu de colocar uma letrinha. Tem aluno que vai lá, risca tudo. Não, isso não deixa seu caderno esteticamente bonito. Se você escreveu uma palavrinha e percebeu que ela ficou errada, passe o traço em cima e escreva ela certa novamente. Isso tudo é cuidar da estética. Isso tudo tem tudo a ver com a nossa escrita, a nossa escrita alfabética. Alguma pergunta, Fava? Sim, prof. Agora eu comecei a escrever mais, depois que eu comecei a assistir essas aulas. Antes eu tinha medo de escrever. Olha o jeito que eu escrevi essa musiquinha aqui. Veja se ficou legal. Vamos observar? Olha aí a forma que a Fava escreveu essa musiquinha. Estão conseguindo entender? Hã? Houve comunicação na escrita da Fava? Houve ou não? Sim, houve comunicação. Fava conseguiu se comunicar. Mas a forma que a Fava colocou essa escrita, o que vocês acharam? Ficou bonito? Está esteticamente agradável a escrita da Fava? Está ou não está? O que está faltando para ficar bonito o texto que a Fava escreveu? Está faltando o quê? É normal. Alguns alunos do terceiro ano, que quando estão começando a desenvolver a habilidade da escrita, é normal às vezes escrever juntinho. Mas não podemos escrever juntinho, porque o texto não fica esteticamente agradável. O que está faltando no texto da Fava? Faltou o quê? Muito bem, faltou o espaçamento entre as palavras. Vamos colocar o espaçamento no texto para ver como vai ficar? Olha que bonito, com o espaçamento, não ficou esteticamente agradável de ler? Você consegue observar as palavrinhas todas certinhas aí? Sim, sim, que bacana. Esteticamente, então, eu não posso escrever, quando eu vou escrever um texto, colocar as palavras todas grudadinhas, de forma alguma. Eu tenho que entender onde ela começa e onde ela termina. E aí eu dou o espaçamento entre as palavras. Vocês viram, com o espaçamento ficou muito mais agradável de ler. E quando nós fizemos o espaçamento, nós conseguimos descobrir as unidades do texto. Nós fizemos, quando demos o espaçamento, nós conseguimos descobrir as palavrinhas que estavam ali. Ou seja, descobrimos as unidades do texto. Ou seja, as unidades do texto são as palavrinhas. Elas são isoladas pelos, entre os espaçamentos. Então, cada espaçamento, entre cada espaçamento, eu tenho uma palavrinha. E quando eu faço esse espaçamento e eu consigo observar as palavrinhas, eu consigo descobrir um monte de coisas sobre elas. Vamos falar um pouquinho sobre essas unidades do texto? Ou seja, sobre essas palavrinhas que Fava escreveu? Observem. O texto que Fava escreveu é uma canção popular. Ah, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se do berro com o gato. Deu, miau. Miau ela não colocou, não. Observe o texto aí. Eu quero uma palavrinha que tem uma letra. Tem uma palavra com uma letra? Ah, muito bem. Então, aqui eu tenho a palavra e as letras. Palavra com uma letra, qual que é a palavra? Palavra O. Muito bem. O. O. A palavra O tem quantas letras? Quantas? Uma letra. Uma letra. E essa letra aqui, que letra que é? É uma vogal. Então, a palavra O é formada por uma vogal. Que legal. E uma palavrinha com duas letras aí? Qual tem? Qual? Ah, a DO. Então, tá. DO. DO. Quantas letras tem essa palavrinha? Quantas? Duas. E como que essa palavra é formada? Ela é formada por? Que letra que é essa? Letra D. Ela é uma vogal ou uma consoante? Muito bem. Ela é uma consoante. Então, essa palavrinha é formada por uma consoante e uma vogal. Olha. Fez espaçamento. Como que ficou as coisas mais claras? Tem palavrinha de três letras aí? Qual? MAS. Muito bem. MAS. 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 E ela é formada como essa palavrinha MAS? O M é o quê? AN. Vogal ou consoante? CONSOANTE. CONSOANTE. O A, vogal e o S? Muito bem. Uma consoante. Então, a estrutura, a formação dessa palavrinha é CONSOANTE, vogal e CONSOANTE. CONSOANTE. Então, a estruturinha dessa palavrinha é CONSOANTE, vogal e CONSOANTE. Tem palavrinha de quatro letras aí? Tem? Qual? GATO. GATO. GATO tem quatro letras? Vamos ver. GATO. Muito bem. Então, GATO tem quantas letras? QUATRO letras. E aí, GATO. Vamos separar as sílabas aqui da palavra GATO. Essa sílaba, esse pedacinho aqui dessa palavra, GATO. Qual que é a estrutura? Ela é formada por quê? Só vogal, só consoante? Hã? Ela é formada por consoante e vogal, sim. Eu tenho que saber como que é a estrutura da minha palavrinha. E aí? Estamos chegando ao final de mais uma aula. Sendo assim, bons estudos, bons estudos. Cuidado, se sair, use máscara. Cuidem-se para que em breve nós voltamos, tá? Beijos.